Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal Meu nome é Heloisa, eu tenho um blog que é o delarosa.com.br e hoje eu vou mostrar pra vocês o que veio na última Bistro Bocos de junho, vamos assistir? Bom gente, primeiro de tudo eu queria falar que eu não estou mais gótica que o normal, eu estou gótica como eu sempre fui mas é que nessa parede amarela eu pareço muito mais branca, né? Surreal isso na verdade, isso eu estou até pensando em não ter mais paredes amarelas na minha casa, porque a cor é muito diferente, mas eu tenho medo de me arrepender, então eu vou voltar a gravar alguns vídeos aqui no amarelo e daí eu posso pensar melhor sobre o assunto, mas esse não é o assunto de hoje, o assunto de hoje é a última edição da Bistro Bocos que chegou na minha casa ontem, eu nunca gravei esse vídeo tão rápido, né? Eu sei que geralmente eu demoro muito pra poder gravar os vídeos da Bistro Bocos, porque eu sou uma pessoa muito enrolada e eu esqueço das coisas, mas como esse mês foi uma promoção bem maneira eu resolvi gravar esse vídeo de uma vez antes de mostrar a caixa pra quem não conhece a Bistro Bocos, a Bistro Bocos é um clube de assinaturas pra quem gosta de conhecer ingredientes novos pra quem gosta de experimentar comidas como eu, eu realmente gosto muito de experimentar comidas então de todos os Bocos de assinaturas a Bistro Bocos é a que tem mais a minha cara você entra lá no site deles, aí você assina e daí todo mês, logo nos primeiros dias do mês eles mandam pra sua casa 5 ou 6 ingredientes que são produtos novos, produtos de pequenos produtores ou coisas que nem estão no mercado ainda coisas importadas mas coisas diferentes que passam por uma curadoria bem legal de gente que também ama comida e daí você pode fazer receitas você pode comer as coisas livremente e eles sempre mandam cards falando sobre esses ingredientes pra você conhecer melhor o produto que você tá consumindo às vezes eles mandam coisas tipo, quando eles mandaram, uma lentilha rosa e eu não sabia o que é isso eu nunca tinha comido isso então eu só fui aprender exatamente sobre esse ingrediente sobre como eu poderia preparar ele essas coisas no card então é uma experiência bem completa é uma experiência bem legal e agora em julho a gente tem uma promoção bem bacana e quem assinar a Bistro Box usando o meu lindo código que é igual o meu Instagram Hdela Rosa vai ganhar uma Bistro Box menor de presente você vai receber junto com a sua primeira caixa que é uma caixa normal e belíssima como essa uma Bistro Box Baby que eles fazem pra quem quer conhecer a experiência da Bistro Box e eles tão fazendo essa edição especial agora que é essa Bistro Box menor vem com algum dos produtos que fizeram mais sucesso na história da Bistro Box daí se você assinar com o meu código esse mês tem que assinar até o dia 28 de julho você assinando com o código Hdela Rosa você vai receber junto com a sua Bistro Box no mês de agosto essa Bistro Box menor também que vem com muitas coisas legais sabe que eu já mostrei várias delas aqui no canal bom, então vamos ver o que veio na Bistro Box desse mês que eu já abri porque, né é muito difícil abrir essa caixa no vídeo eu sempre corto tipo uns 10 minutos de eu abrindo porque eu tenho problemas com fitas adesivas mas eu já resolvi esse problema então olha ela vem tudo embaladinho, fofinho com papel de seda bem envolvido pra proteger todos os produtos eu adoro essa texturinha que ela tem na tampa na verdade é um box muito fofinho ele é feito com muito amor e cuidado todos os produtos eles vem embaladinho, direitinho sabe, as coisas que quebram vem com plástico bolha e aqui do ladinho vem os cards que eu falei pra vocês vem, olha vem falando é um de cada produto daí vem contando um pouquinho a história vem falando da marca vem falando do local de origem e as sugestões de uso daí se você quiser fazer alguma receita mas você tiver sem ideias no site da Bistro Box todo mês eles fazem umas duas ou três receitas usando cada uma das coisas da caixinha então é bem legal também pra galera que gosta de cozinhar mas não é muito boa em inventar coisas sabe eu odeio seguir receitas eu só sigo receita quando é de doce mesmo porque doce assim com a feitaria não adianta você tem que seguir a receita milimetricamente senão a química da parada não acontece mas salgado é no freestyle então eu nunca uso as receitas de salgado mas vocês podem usar estão lá no site são bem legais também e bom, vamos começar pela coisa mais difícil né porque eu falei que eu sou péssima com fitas adesivas então claramente terei muita dificuldade eu já vi no card ali o que que é economia de plástico bolha não trabalhamos como vocês podem ver e esse daqui é uma pimenta italiana doce da marca Pimenta do Jamal eles já mandaram várias pimentas diferentes dessa marca na real eu fico meio chocada com a quantidade de pimentas diferentes que eles vendem e isso daqui é legal que ele é tipo um molhinho, sabe não é assim a pimenta em si pimenta italiana pra quem nunca comeu quer dizer, não sei se todas as pimentas italianas mas eu sei que a doce ela não age muito, sabe aquela pimenta que você super consegue comer com um croquete com um bolinho de feijoada ou junto com a comida eu gosto muito de pimenta mas assim acho que a pimenta mais potente que eu consigo comer é tipo siratcha, sabe aquela tailandesa que tem um galo na frente eu não consigo comer assim pimentas muito mais intensas que aquilo não então essa daqui eu acho ela bem fraquinha eu acho que é uma pimenta que ela dá gosto e estou muito animada agora porque eu gosto muito de croquete com molho de pimenta e eu sou muito familiar de pimenta com croquete isso daqui vai fazer super daí é um exemplo de card olha, o da pimenta tá escrito pimenta italiana doce o nome da pimenta é doce mas não se engane o adocicado só é percebido no fundo da sua picância moderada o fruto é vermelho brilhante quando maduro mas também pode ser consumido ainda verde é muito usado na culinária misteriana e italiana onde é conhecido como peperontino ao saborear esse molho de pimenta já mal de 6 anos pra você vai conhecer o sabor real dessa pimenta a conservação é feita apenas em vinagre e sal na medida perfeita para que eles não interfiram nas melhores características do fruto acho que é o meu molho favorito vê o que você acha e conta pra gente então eu não sei se é o meu molho favorito porque eu acho que eu gosto de molhos de pimenta que são mais doces mesmo sabe tipo aqueles tailandeses aqueles eu gosto muito mas daí já fica uma experiência meio comer um doce com salgado que não é todo mundo que curte né que eu gosto bastante daí o local de origem é o Brasil e a sugestão de uso harmoniza muito bem com sopas tradicionais como minestrone capelete em brodo pasta e fagioli prove em omelettes carnes, saladas e para temperar seus molhos perceba como o sabor complementa mas não sobreponha demais muito bonito né daí que tá falando pra ver as receitas no site daí os carros eles são bem completos então se você não conhece realmente tipo já conhecia essa pimenta já tinha comido ela antes mas se você não conhece você se passa como um conosserra de pimenta outra coisa que eu vi que veio nessa listra bot é uma parada que curiosamente eu estou viciada que é esse chocolate ao leite da linha ele é um chocolate zero e por que que eu estou viciada? porque eu vejo uma diabética então sempre que eu vejo chocolate zero novos eu experimento e eu acho todos eles horríveis porque geralmente chocolate zero ele parece um plástico assim ele não derrete na boca ele é estranho geralmente eu acho o gosto esquisitíssimo também tem gosto de adoçante geralmente a textura é ruim só que esse chocolate zero ele é melhor do que os chocolates que não são zero que vendem no Brasil sabe tipo eu não sei eu ultimamente eu não gosto mais muito de chocolate eu nunca fui a louca do chocolate mas antigamente eu ainda comprava sempre tinha o chocolatinho em casa e tal e agora eu realmente não curto mais eu fiquei muito chocada que esse eu realmente gostei tá falando que ele é adoçado com sucralose com colágeno e é uma fonte de fibras não sei muito bem que fibras são essas acho que pode ser um truque assim você comer isso achando que por causa do colágeno e das fibras mas tá falando que ele é zero açúcar e zero glúten também então muita gente que tem restrição na dieta pode comer e ele é realmente bem gostoso porque ele não é muito doce ele me lembra um pouco os chocolates japoneses tem um chocolate que vende muito no Japão que chama Gana e eu acho que ele parece muito sabe o leite desse daqui porque ele não é muito doce mas ao mesmo tempo ele é bem cremoso é bem gostoso esse chocolate é uma parada que vale a pena vocês experimentarem mesmo se vocês não gostam ou assim se vocês não precisam comer coisa zero eu acho que ele vale a pena pelo gosto mesmo porque ele é um chocolate muito superior daí eu estarei mandar um pacote de amêndoa torrada e salgada que isso aqui é bem legal pra fazer receita na verdade porque vem bastante amêndoa tipo bastante mesmo eu gosto de colocar amêndoa pra fazer queijo sabe tipo um brilho no forno daí você dá uma picada grosseira nas amêndoas e coloca junto com o mel ou coloca na salada até no arroz ela é bem picada assim eu gosto muito de comer quando a gente foi eu e a Karen pra São Roque tinha um arroz no hotel que ele era aquele arroz sete grãos sete cereais e daí eles também colocavam um castanho no Pará e amêndoa picada e desde então eu tenho feito esse arroz em casa porque eu achei muito gostoso e ele é saudável fontes de fibras né uma desculpa ótima para comer arroz daí esse mês a Bistro Box também mandou uma coisa um pouco diferente que eles não mandam sempre mas que eu acho legal quando eles mandam eles mandaram um galeteiro um de azeite um acessório assim pra cozinha eu acho bacana eu sou muito viciada em usar azeite spray que é uma coisa que eu também descobri na Bistro Box que eu nunca tinha visto no mercado eles mandaram assim acho que antes do lançamento até mas desde que eu comecei a usar essa parada eu acho muito prático porque eu acho que eu uso menos azeite mas eu coloco azeite na comida inteira porque você borrifa ele muito mais fácil é tipo um aerosol de azeite pra quem nunca viu da Andorinha desde então eu continuo comprando porque ele é muito maravilhoso mas pra mesa eu acho que tem gente que ainda prefere colocar no galeteirinho assim então fica a dica veio um bem legal ele é bem resistente tá falando que ele suporta altas temperaturas não que você vai esquentar isso mas isso significa que o galeteiro dura mais tempo geralmente sem ficar feio sem ficar meio deformado e outra coisa que eles mandaram também que eu achei muito legal que vocês geralmente gostam bastante quando eles mandam essas coisas é um mix de waffle e pancake da Zucker eles já mandaram duas vezes os waffles prontos dessa marca que tinha um que ele era açucarado e um que ele era com gotinha de chocolate aquele waffle ele é muito gostoso mas dessa vez eles mandaram um mix tá escrito aqui olha que faz de 8 a 10 waffles pra fazer o waffle você tem que ter aquela forma ou a máquina eu tenho a forma de fazer no fogão daí você passa a manteiga nela e tal dá super certo mas eu sei que muita gente tem máquina de waffle porque parece que dá pra fazer um negócio meio fit que parece um pão de queijo mas não é um pão de queijo então essa máquina se popularizou mas se você não tiver você pode fazer esse waffle virar uma panqueca e eu acho muito legal fazer isso em casa por mais que seja gostoso prático fazer o prontinho da zúquer assim com sorvete com bacon e ovo essas coisas eu acho que fica muito mais gostoso quando a gente faz na hora inclusive era um hábito muito frequente meu ano passado porque eu morava muito longe da padaria quando eu era criança muito mesmo então a minha mãe comprava pão francês pra congelar mas daí às vezes acabava e ficava com preguiça de ir até o centro da cidade que era uns 40 minutos pra comprar pão daí a gente comeia muito alvo e banqueta quando eu era criança arrisco dizer que pra mim nem tem mais graça sabe quando eu vejo sei que o pessoal pira em waffle e põe banqueta mas assim pra mim já é um negócio que eu tô sofrendo um pouco pra comer porque cara eu comia muito perdeu real a graça mas ao mesmo tempo eu comecei a fazer agora com bacon e maple daí eu acho que fica mais gostoso fica uma coisa diferente né é realmente uma delícia bom e essas foram as coisas que vieram na Bustor Box desse mês e se você curtiu então usa o meu código que é H da La Rosa pra você fazer a sua assinatura e ganhar ela não chama Bustor Box Baby né Bustor Box Pequena ela chama Bustor Box Pequena Bustor Box Mini mas ela acha que Bustor Box Baby é um nome muito mais legal e quem usar o meu código até o dia 28 pra assinar vai ganhar uma também bom é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mil beijos e até a próxima tchau tchau